Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para o seguinte problema. Um funcionário de uma biblioteca deseja distribuir 200 livros em prateleiras da seguinte maneira. Na primeira prateleira, ele coloca 11 livros. Na segunda prateleira, ele coloca 13 livros. Na terceira prateleira, ele coloca 15 livros e assim sucessivamente. Gente, quantas prateleiras serão usadas para fazer essa distribuição? Essa é uma questão, gente, sobre progressão aritmética e equação do segundo grau. Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Quando ele disse que coloca 11 livros na primeira prateleira, 13 na segunda, 15 na terceira e assim sucessivamente, a questão está dando a entender que trata-se ali de uma progressão aritmética em que o primeiro termo vale 11 e a razão vale quanto? Você vai dizer que a razão vale 2, professor, porque de um termo para o seguinte eu estou sempre aumentando 2. Bom, eu sei quantos termos essa progressão aritmética vai ter? Eu não sei, mas ela tem um fim, porque eu vou distribuir 200 livros. Então, eu vou começar distribuindo 11, depois 13, depois 15. Vai chegar um momento em que eu vou ter uma certa quantidade de livros na última prateleira. Digamos, na enésima prateleira. Então, eu vou indicar o último termo por A índice N. A índice N representa o número de livros que eu colocarei na enésima prateleira. Quantas prateleiras serão usadas? N. Agora, qual é o valor de N? Eu ainda não sei. Então, vamos determinar. Nós sabemos que o enésimo termo de uma progressão aritmética pode ser dado pelo primeiro mais N menos 1 vezes a razão. É o termo geral de uma progressão aritmética. Isso significa o quê? No nosso caso, o primeiro termo vale 11. Então, já substituí aqui o A1 por 11. Mais N menos 1 vezes a razão. Quanto que é a razão? A razão, no caso aqui, é 2. Vai sempre aumentando 2. Então, agora eu vou poder expressar o enésimo termo em função de N. Como que vai ficar isso? Ficará 11 mais... Distribuindo agora aqui esse 2. 2 vezes N. Eu vou escrever 2N. Distribuindo 2 ainda. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora, eu vou escrever assim. A índice N igual... 11 menos 2. Quanto que dá? 11 menos 2 dá 9. E aqui eu ainda tenho 2N. Então, eu vou ficar o quê? Vou ficar com 9 mais 2N. O que é que você fez aí, professor? Eu juntei aqui. 11 menos 2 deu 9. E aqui ainda tem o 2N. Então, o que você tem aí, professor? É a fórmula que te permite calcular o enésimo termo. O enésimo termo dessa progressão aritmética é 9 mais 2 vezes o valor de N. Você pode até verificar para N igual a 1. 9 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 9 dá 11. Segundo termo, trocando N por 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 9 dá 13. Trocando por 3. 3 vezes 2 dá 6. Mais 9 dá 15. Essa é a fórmula que me permite calcular o enésimo termo. Dependendo ali da sua posição N. Então, o que a gente tem? Bom, eu sei que a soma dos livros, das quantidades de livros que eu for colocando ali em cada uma das prateleiras, se eu somar todas as quantidades, tem que dar 200. Então, quando eu somar todos os termos dessa progressão aritmética, quantos são esses termos? São N termos, né? São N prateleiras. N termos. Quando eu somar todos eles, eu vou ter 200. Como é que a fórmula que te permite calcular a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética? Professor, eu não lembro. Pois então, recorde. A fórmula é essa daqui. Sn, a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética será dada por A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o enésimo termo, vezes N, que é a quantidade de termos. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2. No nosso caso, quanto que deve ser a soma de todos os termos? Professor, ao somar todos os termos, eu estou somando a quantidade de livros na primeira prateleira, a quantidade de livros na segunda prateleira, a quantidade de livros na terceira prateleira, e assim vai até a quantidade de livros na última prateleira. Somando tudo isso, vai dar 200. Então, posso igualar aqui a 200. Muito bem. O primeiro termo, eu já sei. O primeiro termo é 11. O enésimo termo, a gente já calculou aqui, ele pode ser colocado em função de N, como 9 mais 2N. Então, aqui, 9 mais 2N. O que é 9 mais 2N? É o enésimo termo. Vezes N. Tudo isso ainda está dividido por 2. Isso dá quanto? Isso dá 200. Agora, a gente pode multiplicar por 2 dos dois lados, né? Multiplicando por 2 dos dois lados, o que acontece? Esse 2 morre com esse 2, e aqui a gente vai obter quanto? 400. Certo? Agora aqui, 11 mais 9 é 20, mais 2N, vezes N, igual a 2 vezes 200, que dá 400. Ok, agora eu vou distribuir. N vezes 2N, vai ficar 2N², mais N vezes 20, vai ficar 20N, que a gente gosta de escrever o número primeiro e a letrinha depois. E esse 400, eu jogo para o outro lado, ele vai menos 400. É como se eu subtraísse 400 dos dois lados, ok? Agora eu vou dividir todo mundo por 2, para ficar uma equaçãozinha do segundo grau, mais tranquila para a gente trabalhar. 2N² dividido por 2 vai ficar só N². 20N² dividido por 2 vai ficar só 10N. E menos 400 dividido por 2 vai ficar menos 200. Do lado direito, 0 dividido por 2 continua 0. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora fica mais fácil de a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente resolve até de cabeça. Quais são as suas raízes? São dois números que multiplicados dá menos 200, e dois números que adicionados dá menos 10, que é o oposto desse cara aqui. Multiplicados dá menos 200, e adicionados dá menos 10. Quais são esses números? Esses números são menos 20 e 10. Veja, menos 20 vezes 10 dá menos 200, e menos 20 adicionado a 10 dá menos 10, que é o oposto desse cara aqui. Agora, N é a quantidade de termos, não pode ser um número negativo. Então, qual que é a quantidade de termos? A quantidade de termos é 10. Essa é a nossa resposta. São necessárias 10 prateleiras para distribuir os 200 livros dessa maneira, colocando 11 na primeira, 13 na segunda, 15 na terceira, e assim vai. Pergunta para você, se for feita essa distribuição aqui, de acordo com o que nós já explicamos, quantos livros serão colocados na última prateleira, que no caso é a décima prateleira? Pergunta para você, deixa a resposta aqui nos comentários, para ver se você entendeu o mesmo problema direitinho. Se você tem interesse em aulas particulares de matemática em Fortaleza, talvez você queira ter aulas comigo, professor Demócles Rocha. Telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.